E aí pessoal, timeline tricolor desta sexta-feira, véspera do clássico Grenal, tem muitas informações. Vamos falar de Kahneman, vamos falar das escalações, das duas dúvidas do técnico Renato Portaluppi. Nós vamos falar do favoritismo do internacional em todos os espaços, tem muito o que discutir aqui, tem até arena na pauta, vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, agora a hora é da mais ágil pra você que está precisando de uma grana extra, precisando viajar ou precisando pagar aquela conta que chegou em tempo errado, você tem na mais ágil esta possibilidade. Tem FGTS parado a mais ágil, faz tudo pra você, organiza, e em menos de 24 horas, sem burocracia, esse dinheiro estará na sua conta a mais ágil. Entre agora na descrição do vídeo e tenha na sua conta o dinheiro do FGTS parado. Mais ágil é a solução. Gente, timeline tricolor com muitas informações, tá? A primeira delas, Jason Lisboa, ainda no Sala de Redação, que definiu, Kahneman está fora do Grenal. Kahneman voltou a sentir um problema muscular, ficou fora do treino de hoje e está fora do clássico Grenal. Kahneman que é quase uma bandeira do Grêmio, né? Ele é um jogador muito importante, tem um retrospecto bom em Grenais, é o homem dos grandes jogos, então está fora. Nós já tínhamos o anúncio da aposentadoria do Jeromel, que vai ficar no banco de reservas, e sem Kahneman, com certeza, a notícia, ela é muito, muito ruim pro Grêmio. Muito ruim pro Grêmio. Grêmio que tem duas dúvidas, e nós vamos falar ainda durante a nossa timeline, as duas dúvidas e a escalação do Grêmio na prancheta. A Arena anunciou o retorno de 100% da capacidade do estádio, já no jogo do dia 26, ou seja, o jogo do próximo final de semana, contra o Atlético Goianense. Aqui um ponto importante, o Grêmio tem, e o fato de ter a Arena 100% indica que todos os espaços, também de comercialização de produtos que a Arena tinha, está de volta, né? O Grêmio que espera fazer, a partir daí, então, uma renda maior. Então, essa é a notícia relacionada à Arena, e uma ótima notícia. O Grêmio que abriu o CT, Luiz Carvalho, pra participação dos torcedores, cerca de 100 torcedores estiveram no CT do Grêmio, 100 torcedores. O Grêmio chegou nesses alentaços pré-Grenal, eu me lembro, no Estádio Olímpico, botava quatro, cinco mil pessoas na Arena mesmo, botou várias vezes muita gente, pois hoje tínhamos 100 torcedores no CT pra fazer o famoso alentaço, né? Que é essa participação do torcedor no pré-jogo do Grêmio. A gente já começou a falar sobre isso, mas precisa voltar a falar. Nós tivemos e temos um favoritismo completo do Inter, segundo as análises, né? Nós vimos no Globo Esporte, no Globo.com, em praticamente todos os espaços, dando conta do favoritismo do Internacional. E na nossa KTO, isso também está se refletindo. Na odd do Grenal, ou nas odds do Grenal, o Inter é favorito, com 1,78 e o Grêmio 5,00. Ou seja, quem jogar na KTO, um real no Grêmio, recebe cinco reais de volta. O empate, 13,40. Ou seja, faça lá a sua fezinha na KTO, que o Grêmio está pagando cinco vezes, mas o entendimento, e isso se faz também pelo número de apostas, o Inter é franco favorito no Clássico Grenal. Sempre lembrando, KTO, coloque lá o código CCD20 e tenha um bônus de 20% no primeiro depósito, faça o seu cadastro, jogue com responsabilidade, obrigatoriamente acima de 18 anos, mas KTO.com é a pedida. CCD20, não esqueça, CCD20, mas o Grêmio aqui não é o favorito para o Clássico Grenal. Vamos às escalações. O Inter está definido, tá? A gente falou ontem sobre isso, eu falei hoje de manhã também no Segue o Fio. Rocher, Bruno Gomes, Rogeu, Vitão, Bernabéi. O Fernando confirmado, então Fernando, Bruno Henrique, Alain Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré. É, este o time do Internacional para o Clássico Grenal, o Inter, que não tem o Thiago Maia e é o único jogador em tese. A dúvida sobre Rogeu ou Clayton é uma dúvida que é menor dentro do que poderia ser, por exemplo, o Inter perder o Fernando, que é considerado um dos melhores jogadores do time. As dúvidas do Grêmio. E aqui a gente já chega na escalação do Grêmio. Dodi ou Pepe, Aravena ou Soteudo. Fiz um programa com a Keke no início da tarde e a Keke acredita no Soteudo, tá? Ela acha que o Soteudo pode estar no jogo. Então atenção a isso, mas, e aí a gente vai pro nosso X9, vai pra o que a gente também tem de algum tipo de experiência. Na minha, dentro das informações que eu tenho, tá? E aqui a gente bota na prancheta pra ficar bem explicado. Dentro das informações que eu tenho. Com a saída do Kahneman, o que eu tenho é o seguinte. Marquezine, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Mike. Mike, o lateral esquerdo. O Kahneman poderia criar a ideia de trezagueiro. Não é trezagueiro, mas de um homem mais aberto, mais zagueiro pelo lado esquerdo. Então, Mike. Aí tu tem Dodi e Vijaçante. Sem PP. Eu, particularmente, achei que poderia jogar o PP. Não. Não. Pelas informações, Dodi e Vijaçante. Edenilson, o que pra mim pode ser o nome do jogo jogando nessa função aqui. Cristaldo, Aravena e Bright White. O Grêmio deve se defender, gente. Exatamente assim como a gente tá proporcionando. Essa é a ideia. O Grêmio vai tentar defender perto, aqui assim. O Grêmio vai tentar defender exatamente aqui. Exatamente aqui que o Grêmio vai tentar se defender. Exatamente aqui. O Grêmio não vai fazer isso aqui. O Grêmio vai se defender aqui. E aí é aqui que sai e aqui que sai. Com esse cara transitando e esse cara tentando ganhar o jogo. Essa é basicamente a ideia de jogo do Grêmio. A informação que eu tenho é que este time é por aí que nós vamos. É por aí que nós vamos. Jogo duríssimo. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar dentro do Beira Rio. Casa totalmente cheia, ingressos esgotaram em 26 minutos. 50, perto de 50 mil torcedores. É o que tem. É por esse desafio que nós temos que passar. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.